Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Pois, hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. E essa passagem, ela diz o seguinte. Em verdade, vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa passagem é uma passagem muito bonita, muito interessante. É uma assertiva do Cristo de que todas as vezes que nós nos reunirmos, duas, três pessoas ou mais, é claro, em nome do Cristo, ele estaria entre nós. Isso é importante a gente observar essa colocação para que a gente tenha certeza da presença do Cristo em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas ficam tristes porque vão para uma reunião, para um grupo de estudo ou para uma palestra pública e quase não tem público. Só tem uma, duas pessoas na assistência e aí ficam desestimulados, esquecendo-se dessa passagem. Porque, na verdade, as pessoas pouco estudam o Evangelho de Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha a afirmativa de Jesus. Isso mostra para todos nós que não precisamos ter desânimo. Precisamos acreditar que estamos com o Cristo reunidos conosco. Vamos, então, ao nosso estudo de hoje, para que a gente possa tentar entender melhor essa passagem. Provavelmente, o ensino original que aqui encontramos aplicava-se ao poder da oração coletiva. Ainda que só envolvesse só dois crentes. Aqui, no entanto, a aplicação é mais geral, gente. Em primeiro lugar, foi usado para enfatizar o valor das atitudes coletivas das instituições. Tanto igrejas, quanto casas espíritas, das instituições como um todo. Quer em casos disciplinares, quer em casos de proibições ou permissões. Em segundo lugar, essa declaração tem aplicação geral. Ou seja, refere-se ao poder da oração coletiva, como nos ensinos originais. Mas também serve para afisar o valor das ações coletivas da instituição. Essa ação coletiva deve ter imenso valor. Porquanto garante a presença de Jesus entre os que estão realizando essa ação. Conforme está no versículo 20. Então, de cara, a gente vê que ela também se refere às preces coletivas. Mas não só. Mas a toda reunião coletiva. Todas as vezes que dois ou mais estiverem reunidos em nome do Cristo. É claro, quando dois ou mais se juntam e fazem uma prece por alguém, por alguma coisa, a força da prece é muito maior. Porque dois ou mais reunidos em nome do Cristo, entre eles estaria o próprio Cristo. disse-nos o Senhor. E isso vai nos dando muito mais certeza do trabalho que estamos realizando. O versículo 18 é introduzido pela expressão, em verdade, no grego, é o amém, né? Eu já vi tradução que as pessoas botam, amém, amém, vos digo. Pô, fica ininteligível. Para quem já estuda o grego, vai entender. Mas para quem não conhece, fica, então, a tradução correta, em verdade, em verdade, vos digo. Expressão usada para enfatizar e confirmar, ou então atrair atenção especial para aquilo que é expresso. Como Jesus falou, em verdade, vos digo. Ele está dando ênfase. Ele mesmo confirmando aquilo que ele vai dizer. Dizendo que aquilo é uma verdade absoluta. Aqui, antes de apresentar outra promessa, ou ideia notável, Jesus repete a expressão enfática. É uma expressão enfática. A gente já viu em outras passagens, que nós já estudamos aqui, nos caminhos de Jesus, em que Jesus usa essa mesma expressão. Assim, gente, ele ilustrou o grande poder da oração, ou da reunião, especialmente quando é feita coletivamente. E mais especialmente, no caso de se tratar de uma unção unida da instituição. Quando uma instituição religiosa, seja ela, qual for a designação, se junta para fazer uma oração, para fazer uma ação, para fazer um estudo, essa ação é potencializada pela presença do Cristo. O Cristo não vai se dispor a isso. Então, estamos dizendo que ele é mentiroso. Se nós imaginarmos que Jesus tem uma capacidade de propagar a mente dele por toda a Terra, todas as vezes que ele é invocado pelos nossos pensamentos, tendo dois ou mais reunidos, a presença mística do Cristo está ali. Não podemos duvidar disso. Porque, se não, estaremos duvidando do Evangelho de Jesus, das próprias palavras do Cristo. Vamos lá. Jesus fala assim, qualquer coisa, né? Essa tradução, ela expressa a ideia por si mesma. Mas, literalmente, teríamos de traduzir por tudo. Tudo o que pedires. Qualquer coisa ou tudo. O grego aqui é um pouco inepto, né? E essa é a causa do problema. A despeito dessa declaração, o sentido é claro. Jesus promete um poder tal na oração que nos infunde a esperança de receber respostas específicas para orações específicas. Essa esperança consiste no fato de que Jesus interessa-se por grande variedade de coisas. De fato, interessa-se por tudo, na verdade. As quais fazem parte de nossa vida diária. Jesus se preocupa com muito mais do que a gente imagina. As pessoas dizem, ah, mas Jesus não vai ficar preocupado com o meu cotidiano? Quem disse? Por que tem todos esses benfeitores espirituais que estão o tempo todo nos auxiliando? É uma preocupação do Cristo para que tenhamos o apoio necessário a darmos prosseguimento às nossas vidas, às nossas experiências a fim de avançarmos moralmente. Pelo contexto dessa promessa, precisamos observar que ele se interessa ainda de maneira mais especial, se é que é isso possível, pela vida da instituição, a congregação onde ele se manifesta. Porque ele está dizendo olha só, anteriormente ele estava falando da disciplina quando existe alguma atriz dentro da instituição. Ele está demonstrando aqui toda uma atenção para a instituição. Esse capítulo tem uma visão muito voltada para os problemas internos de uma instituição. Tal como o Sermão da Montanha no capítulo 5 a 7, temos novamente o ensino do teísmo em contraste com o deísmo. Vamos lá, vamos explicar. Deus não somente criou os mundos, mas ele mantém profundo interesse pela sua criação. E nada escapa a esse interesse. O deísmo afirma que Deus criou e deixa sua criatura continuar sozinha. Mas não, é o teísmo. Por quê? Porque Deus nos criou e continua preocupado conosco. Por isso que tem toda essa gama, essa organização espiritual que está sempre em nosso proveito. Isso a gente tem que ter consciência plena disso. Deus nos auxilia sempre. Deus não nos joga no mundo e deixa por nossa conta. Temos o livre-arbítrio, não podemos esquecer. fazemos as nossas escolhas, mas temos uma gama de benfeitores nos inspirando, fazendo de tudo para que o nosso processo encarnatório seja realmente bem sucedido e saíamos desta vida muito melhores do que estamos chegando. Esse é o objetivo da encarnação, o progresso moral. É ajudar a gente a ter força aplicar os nossos débitos. Sempre será esse o objetivo. E claro, um Deus misericordioso não nos largaria no mundo sem o devido apoio. Então, a gente vê a diferença entre teísmo, que é que Deus criou o mundo e suas criaturas, mas mantém um profundo interesse para sua criação e nada escapa a esse interesse. Já o deísmo afirma que Deus criou o mundo, claro, suas criaturas, só que ele deixa suas criaturas sozinhas, sem amparo, não acredita na função dos benfeitores espirituais, dos anjos da guarda, nada disso. Então, deixando aqui claro a diferença entre teísmo e ideísmo, nós somos teístas, acreditamos que Deus nos criou mais que zela pela nossa felicidade, através dos seus prepostos, dos seus mensageiros. Jesus é um dos mensageiros. Por que Jesus veio à terra? Veio à terra amando de Deus, preocupado com o avanço moral das criaturas de Deus, que somos todos nós, os irmãos de Jesus. Então, ficamos buscando o entendimento das coisas e esse entendimento fica muito claro para todos nós. Então, essa passagem de Jesus aqui, que nós estamos comentando, que é baseado no Evangelho de Mateus aqui, capítulo 18, versículos 18 e 19, 19 e 20, quer dizer, mostra que Jesus afirma com todas as letras que quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, em oração, em estudo, em qualquer atividade em nome do Cristo, atividades de caridade, inclusive, Jesus estaria entre esses que estariam reunidos. Então, é importante a gente registrar isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já! Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, que fala o seguinte. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aquela afirmação muito boa de Jesus acerca da presença do Cristo quando estamos reunidos em nome dele. Vamos continuando aqui com o nosso estudo. Esse texto subentende que o desejo dos crentes unidos ao Espírito de Cristo são conformes à vontade de Deus. quando estamos reunidos em nome do Cristo. Ligados mentalmente com Cristo. É óbvio, gente, que nenhuma oração pode alterar os propósitos de Deus. Isso a gente sabe disso. Mas não é menos claro que a vontade de Deus sempre visa ao nosso bem. Ou seja, o Senhor sabe o que é melhor para nós e tem para nos dar muitas coisas de valor autêntico que ultrapassam em muito a nossa imaginação. A participação na mente de Cristo, nessa ligação com a mente de Cristo, nos oferece muito material para tema de nossas orações, nossos estudos. As coisas verdadeiramente úteis e necessárias ao bem-estar do homem são esclarecidas mediante nossa participação na ligação mental com Cristo. este texto que nós estamos estudando pressupõe alguma espiritualidade e desenvolvimento. Mas, com isso, não devemos limitar a esfera da oração. A vida cristã tem o propósito de abrir e esclarecer a esfera das possibilidades da oração. A vida cristã tem o propósito de abrir e esclarecer as esferas de muitas coisas da visão espiritual. Então, a gente tem que tentar o mais rápido possível fazer essa ligação mental com Cristo. Só ligados com Cristo é que vamos descortinando cada vez mais as visões acerca das leis divinas. A oração feita na Terra produz respostas no plano espiritual nos céus, porquanto que esteja dentro dos padrões das leis divinas. Isto ocorre porque nosso Pai, porque Deus, está na realidade. Os céus são o nosso verdadeiro lar, o plano espiritual é o verdadeiro lar, apesar de estarmos vivendo neste mundo. A nossa realidade é a realidade espiritual. Mas essa existência terrena é temporária, gente. Estamos aqui de passagem. No princípio deste capítulo notamos que Mateus enfatiza uma relação familiar que consiste de Deus Pai e dos irmãos em Cristo. Essa relação proíbe-nos a vã tentativa de sermos maiores do que nossos irmãos, na forma de pensamento, de achar que somos melhores, de posição, de fama. A gente vê isso no versículo de 1 a 5. Somos iguais perante Deus. Por causa dessa relação familiar, devemos usar de cuidado para não fazermos tropeçar os pequeninos, conforme está no versículo 6 a 9. Por causa dessa mesma relação, é que não podemos expresar os outros membros da família, conforme está no versículo de 10 a 14. Olha esse capítulo como é interessante. E ainda, por causa dessa relação familiar, que quando é preciso usar de disciplina, temos de disciplinar o irmão ofensor como um irmão que é. Isto é, com amor e ternura, conforme está nos versículos 16 e 18. E por causa dessa relação entre nós, é que se estende aos céus, porque ali se acha Deus. temos certeza de que todas as nossas necessidades nos serão providenciadas. Sempre que estivermos pensando de forma equilibrada, positiva, dentro dos critérios estabelecidos pelo Evangelho, nossas orações chegarão às esferas superiores. O texto de João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, promete algo semelhante a essa passagem que estamos estudando, enquanto a passagem de João, capítulo 15, versículo 7, mostra que o poder da oração alicerça-se na unidade espiritual de que gozamos em torno de Jesus, em torno do Cristo. Para que compreendamos as possibilidades do poder da oração, basta lembrar as maravilhas que ele realizou por meio da oração. se as doenças incuráveis, a morte, as ondas do mar e outras coisas semelhantes não enfraqueceram o poder de Jesus, podemos supor que aquele que disfruta de uma união espiritual com Cristo, que já está tentando vivenciar o cristianismo de maneira firme, está ao alcance do mesmo poder de sucesso. O desenvolvimento espiritual nos oferece a chave do poder da oração. Quanto mais desenvolvido espiritualmente, mais poder vamos ter na oração. Mais poder vamos ter nas nossas atitudes. Então a gente vai olhando como o Evangelho se interliga. Nós estamos estudando aqui Mateus, mas em João, lá no capítulo 14 e no capítulo 15, nós vamos encontrar no 14 algo bem semelhante à passagem de agora. E no 15 mostra que o poder da oração é alicerçado na unidade espiritual em torno do Cristo. Sempre em torno do Cristo. Isso a gente tem que ter muito bem registrado em nossas mentes. Poucos dos ensinamentos de Jesus são tão conhecidos como este que nós estamos estudando agora. O qual realmente nos ortoga um grande consolo que nos dá um grande consolo. Jesus fala aqui da congregação cristã nos termos mais humildes. Aqueles núcleozinhos pequenos onde duas, três pessoas se reúnem em nome de Jesus fala da reunião em sua expressão mais simples composta apenas por dois, três, quatro, embora impelidas pelos mesmos objetivos. adorar a Deus Pai na pessoa de Jesus estudando o evangelho do Cristo que nos leva ao Deus Pai. O fato de Jesus referir-se a uma reunião que pode ser tão minúscula não indica que ele esperava que a decisão fosse pequena, claro, Jesus sabia que o cristianismo cresceria, mas indica que ele quis mostrar que o valor da instituição não se constitui no número de seus membros e sim na qualidade moral do grupo dos seus membros especialmente devido à presença mística da própria presença do Cristo no coração de todos a presença do Cristo certa como é eleva a posição da instituição mesmo que o número de seus membros seja diminuto contudo pequeno número de membros não garante a presença de Cristo mais do que o número elevado o que garante é a qualidade das pessoas que estão vivendo o cristianismo isso que a gente tem que ter registrado se não as pessoas vão falar de grupo pequeno achando que tendo um grupo pequeno está garantida não a garantia dessa presença é a experiência espiritual de cada indivíduo da congregação na adoração e no serviço com Cristo entre os ensinos entre os logos logoi não canônicos que nos estão no evangelho de Jesus podem ser citados os seguintes que falam disso onde houver dois não estarão sem Deus e onde houver um só digo que estou com ele e também levanta a pedra e ali me encontrarás racha o cepo e ali encontrarei seu então isso está em livros apóxicos no Mishnahá a qual faz parte do Talmud encontramos assertivas semelhantes aí já estamos para o Velho Testamento se duas pessoas estão sentadas juntas mas não a palavra do Torá lei referência aos escritos judaicos incluindo os comentários como o Talmud isto é conversa sobre a lei o ensino de Deus isso será uma roda de escarnecedores quando não tem a presença do Torá da palavra do Torá conforme está escrito nem se assenta na roda escarnecedores porém se duas pessoas estão sentadas juntas e a palavra do Torá entre elas estão o Shekinahá isto é a presença de Deus está entre elas conforme está escrito aquele que temia o Senhor falavam um com os outros na passagem também de 1 Coríntios Paulo declara que ele desfrutava da presença do Senhor como seu orientador ao excluir o pecador em atos do capítulo 15 versículo 28 a decisão do concílio de Jerusalém é atribuída da presença e influência do Espírito Santo do Espírito evoluído do Santo Espírito então a gente vai encontrando aqui bastante passagem a expressão mais elevada da doutrina contida nesse versículo encontra-se em Colossenses no capítulo 1 versículo 25 a 27 onde temos o mistério de certa feita esteve oculto mas que agora foi revelado isto é o fato de que Cristo habita na vida dos seus discípulos essa habitação oferece as riquezas do Evangelho e é justamente o elemento que empresta valor à existência desse mundo além disso gente essa presença constitui uma promessa de glória maior no além lá no mundo espiritual que temos em Cristo o novo testamento ensina a possibilidade e a realidade da presença mística mas verdadeira de Jesus a comunhão espiritual é a realização dessa presença e nosso desenvolvimento espiritual nos dá a percepção e a comunicação com a presença de Cristo a doutrina espírita nos apresenta as explicações metafísicas de como isso pode se suceder mas a afirmação da realidade dessa experiência aparece não só nas declarações do espiritismo e nem bíblicas mas também nas experiências humanas daqueles que buscam e obtêm essa iluminação em qualquer religião a experiência religiosa tem como alvo a percepção a realização a experiência contínua da presença do Cristo conosco e com isso encerramos o nosso estudo de hoje nos caminhos de Jesus e semana que vem estaremos reunidos mais uma vez até semana que vem se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes de Jesus